Olá, eu sou a Thais Maia e esse é o Migalhas Bioéticas, em que nós conversamos sobre bioética e biodireito. Você também pode me encontrar lá no canal Bioéticas na Prática ou Bioéticas. Hoje vim conversar com vocês sobre a guerra na Ucrânia, mais especificamente em relação aos procedimentos de barriga de aluguel lá no território ucraniano. O que acontece? Até o início da guerra, a Ucrânia era o polo de pessoas, de mulheres que disponibilizam seu útero para carregar gravidezes de outras pessoas, de pacientes de reprodução assistida, como barriga de aluguel, ou seja, a norma ucraniana possibilitava a remuneração dessas mulheres. Então, pacientes do mundo todo tinham barriga de aluguel, ou seja, pagavam, remuneravam mulheres que estavam carregando, estão carregando os seus filhos. Só que, com o início da guerra, a gente está testemunhando aí a queda, ou abalo, na verdade, do Estado ucraniano e, com certeza, as normativas ucranianas também estão sendo atacadas. De certa forma, a gente percebe que o Estado ucraniano já não é mais o mesmo e isso está tendo um impacto direto em relação a essas mulheres. As mulheres que, então, estão grávidas carregando fetos de outras pessoas, embriões de outras pessoas que estão em outros países. Já vimos notícias de casais e pacientes brasileiros que conseguiram chegar na Ucrânia para buscar o filho e se viram presos diante desse estado de guerra. E, enquanto isso, vários pacientes ao redor do mundo se encontram sem informações em relação a como estão essas mulheres que se encontram grávidas dos seus filhos. Uma situação extremamente delicada e peculiar. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é sobre essa situação, apesar de que vocês talvez não estejam por dentro, afinal, são muitas coisas acontecendo envolvendo a Ucrânia nesse momento, mas esse é um cenário que tem acontecido no âmbito da reprodução humana assistida e que essas pessoas, essas pacientes estão aí expostas a todo tipo de situação que uma guerra traz. Além disso, é importante também registrar aqui sobre a importância de, caso você esteja buscando um procedimento tão complexo como esse em um país no exterior, é interessante que você pesquise, além das normas internas desse país, também verifique como que o estado está organizado, como que é a normatização para retirar essa criança, se isso é facilitado ou não, ou seja, detalhes que vão além do próprio tratamento. É isso. Fala aí se você já tinha visto algo nesse sentido, se você ouviu falar de algum paciente brasileiro que se encontra nessa situação, em busca do seu filho, buscando informações em relação a essas barrigas de aluguel e a gente fica daqui acompanhando e torcendo para que essa guerra acabe logo. Até mais!